Quem viaja pelo Ceará tem percebido melhorias. Vamos falar da malha aeroviária. O aeroporto de Fortaleza é ponto de chegada para milhares de turistas. E agora com o aeroporto de Jericoacoara, o turismo em nosso estado ganha muito mais. Esse novo voo com certeza vai facilitar muito o turismo em Jericoacoara. Principalmente porque está tendo a oportunidade de gente de fora para poder chegar com acesso muito mais rápido. A iniciativa é fantástica. Oferecimento Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Obrigado.